Uh, 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 esse out de robão, uh, 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 tá lançando a nova moda Ela tá maluca fazendo o meu pó de trampolim, ela tá maluca fazendo o meu pó de trampolim Ela pula nimi, pula nimi, pula nimi, pula nimi, pula nimi, pula nimi, kaka xeré que engolindo tudinho Ela pula nimi, 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 pula Pega no meu pau Ela tá maluca fazendo o meu pau de trampolim Ela tá maluca fazendo o meu pau de trampolim Pula de mim Pega, 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 pega no meu pau Esse é o Didi Robão, tá lançando a nova moda Pula de mim Pula de mim Pula de mim Pula de mim Pula de mim